E aí pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui a fase do Dynamo Man Só que eu vou antes ir no shopping Eu tava farmando aqui na fase do Burn Me Pra poder pegar uns parafusos Pra poder comprar algumas coisas aqui Quero isso aqui Pode usar armas com pouca energia Quero isso aqui Quero isso aqui Beleza, agora a gente vai sair Agora eu vou aqui pra fase do Dynamo Man Vamos lá Que legal Que o ataque normal dele Ficou muito mais forte Bem bacana usar isso aqui E aí 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 E aqui tá o último cd do jogo Que a gente E aí E aí E aí E aí Depois que eu terminar de zerar com base A gente faz o vídeo só pra poder comentar sobre as informações que tem na data base Mas é isso, vamos finalizar o jogo agora Vamos lá Hum, interessante Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, agora eu vou voltar aqui para o shopping, ver se tem mais uma coisa interessante para comprar. Tchau, tchau. Para isso aqui... E aí 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 E aí